Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a vocês duas peças que eu fiz não é de jornal, hoje é uma peça diferente, uma peça feita da palha da palmeira, dessas palmeiras gigantes que tem aí no jardim, no bosque, então eu vou apresentar para vocês agora esse material aqui é da palmeira, um material muito resistente, isso aqui eu fiz tipo uma cesta para arranjo um vaso para arranjo, depois eu vou dar um verniz, vernizar, verniz encolou para ele ficar brilhando, vai ficar muito legal vou apresentar aqui agora outra, então pessoal, aqui é outra, isso aqui foi uma garrafa de champanhe eu peguei e revesti, transformei ela nisso aqui vou invernizar também né, depois dela arrumadinha vai ficar uma peça muito bonita e esse material aqui ele não quebra né, é um material resistente é tipo um couro qualquer dia desse aí eu mostro passo a passo a vocês como é que é feito essa aqui eu passei um silicone ela ficou bem brilhosa, ficou diferente dessa né, da garrafa pronto pessoal, esse foi um videozinho só para mostrar a vocês aí também está em fase de experiência né, que eu nunca trabalhei com isso aqui então ainda é experiência ainda, mas eu estou gostando, vou continuar fazendo tem outras ideias aí na cabeça vou tocar para frente aí para ver como é que fica fazer coisas novas aí né pois é pessoal, esse aqui é um simples vídeo né, dessas peças aqui se você gostou aí, deixa um joinha aí se inscreva no canal e compartilhe aí nas redes sociais dessa força aí para nós, valeu falou, obrigadão, boa noite a todos obrigada obrigado 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 Obrigado.